Senhor, eu declaro a Ti, meu amor, Minha vida eu entrego em Tuas mãos, Pois eu estava muito longe de Ti. Então, não aguento sofrer, Ao passar muito tempo, A minha vida foi se acabando. Senhor, com o tempo eu fui aprendendo, E sem Ti eu não posso viver, Toma os meus pedaços de mim. Senhor, transforma-me, como Tu me quiseres, Que eu seja um vado nas mãos do oleiro. Hoje eu vivo alegre, Porque Jesus Cristo mudou minha história. Vou cantando e dando glória, Pois a minha vida hoje é diferente. Sempre estarei caminhando, Com Cristo sempre ao meu lado, Vou terminando hoje aqui, A minha jornada. Senhor, com o tempo eu fui aprendendo, Que sem Ti eu não consigo viver, Toma os meus pedaços de mim. Senhor, transforma-me, como Tu me quiseres, Que eu seja um vaso nas mãos do oleiro. Hoje eu vivo alegre, Porque Jesus Cristo mudou minha história. Vou cantando e dando glória, Vou cantando e dando glória, Pois a minha vida hoje é diferente. Sempre estarei caminhando, Com Cristo sempre ao meu lado, Vou terminando hoje aqui, A minha jornada. Vou cantando e dando glória, Vou cantando e dando glória, Pois a minha vida é diferente. Vou terminando hoje aqui, A minha jornada.